Atenção, Cruzeiro, exerta a rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um episódio dessa saga treinando o Cruzeiro no Futebol Mínio de 2018 e a coisa está caminhando bem, né? Dessa vez nós vamos pegar aí alguns jogos de campeonato brasileiro e já no primeiro jogo, né, um duelo contra o São Paulo, caso a gente consiga pelo menos um empate em casa, vamos garantir aí mais um troféu do campeonato brasileiro, né? A quinta conquista de Brasileirão. E vamos ter também nesse vídeo a final da Libertadores, jogo de volta contra o Vasco. Lembrando que o jogo de ida lá no Rio de Janeiro foi 2x1, perdemos para o Vasco, né, que é meia língua, mas agora jogo de volta no Mineirão a gente precisa reverter de toda forma. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para falar o que você está achando dos vídeos e tudo mais. Só ressaltando uma coisa, beleza? Eu acredito, né, que não vou demorar muito a ganhar o campeonato brasileiro, talvez eu ganhe no primeiro jogo, pelo menos é o meu objetivo. Com isso a gente vai ter alguns jogos meio inúteis, porque a gente já vai ser campeão brasileiro. Então eu vou tentar dar uma acelerada nesses jogos e mostrar só o que de melhor acontecer mesmo, beleza? Estamos aí, time montado para pegar o São Paulo, né, aquela escalação já conhecida, dupla de volantes aí com o Silvas, né, Bruno Silva e Lucas Silva, Fred no comando de ataque, David na esquerda, Raniel na direita, Arrascaeta armando, Ezequiel na lateral direita, enquanto o Edilson não vem, né, então vamos aí para o pau, eu acredito, né, espero realmente ganhar esse jogo aqui, porque eu não gosto de ficar demorando muito a ser campeão não, porque a gente fez uma campanha excepcional, mas deu uma rateada nos últimos jogos, né, acho que deu para ver aí. Assertivo, vamos lá, rapazes, o título será nosso se conseguimos ganhar, o pessoal não animou muito, mas enfim, vamos lá, a equipe escolhida não quer responder. Bola enrolando, vai o São Paulo, vai a bola com o Militão para Marcos, Guilherme, e lá vai o Cruzeiro. Cinco minutos de jogo, não chutamos no gol, bela bosta, São Paulo tem um time bom, mas não melhor que o meu, mas está jogando melhor que eu. Quinze minutos de ar, não acontece bosta nenhuma, deixa eu dar uma intervenção aqui, pedir mais, né, porque vamos jogar bola, porra. Fisicamente o time está bem, São Paulo também está muito inteiro, fisicamente. O empate me dá o título, mas eu não quero ficar nessa porra, nesse jogo punheta de 0x0 desgraçado aí não. Aê, porra. Fábio para Raniel, ele domina, bota no meio, Bruno Silva, pegou rebote, Bruno Silva para Rascaeta, que por sua vez, perde a bola para o Petras, muito bem, Rascaeta. Trelles, Manuel tomou a bola, David, solta a bola, porra. David, fez uma boa jogada, chutou na puta de pariu, mas pelo menos fez alguma coisa, né. As Rascaeta tomam o seu cartãozinho amarelo, e o time está morrimento pra caralho. Gideão ali tomou amarelo também, que bosta de primeiro tempo, hein. Nossa senhora. Palestra, agressivo, não estou contente, porque eu não estou mesmo. Termina. Deixa eu ver na tática aqui, se vale mudar alguma coisa. Vou botar uma sobrecarga, porque... nós não temos muita coisa a perder, né. A bola de carga, flexível, e bora. Nós não temos muita coisa a perder, convenhamos. Perder o jogo, a gente tenta ganhar no próximo, ser campeão. Então, vamos lá, porra. Vamos tentar ser campeão da melhor forma possível, ganhando em casa. Porra, a torcida está aí pra isso. mas não está bom, não. 57 minutos, nada acontece. São Paulo também, interesse mínimo no jogo, né. E eu estou, é ruim mesmo. Vou tirar o Egídio, que está amarelado pro Vitor Luiz. Tirar as caídas também, por causa do cartão. O Lucas Silva está com uma condição física ruim, né. Tirar uma rascaeta, botar o Robinho. E aí, daqui a pouco, eu posso tirar o Lucas Silva, né. E, eu vou concentrar aqui. Daqui a pouco, eu posso tirar o Lucas Silva, dependendo de como tiver, e eu vou botar outro atacante, enfim. Porque, porra, ganha aí, gente. 74 minutos. Olha que bosta de jogo. Nossa senhora, já não chuta. Eu ponho. aqui tem o Brenner, tem o Marcelo. Vou pôr o Marcelo no lugar do Lucas Silva. Não sei porque eu vou pôr o Marcelo, mas... O Robinho vem pro meio, o Marcelo no ataque com o Fred. Tem muito tempo que eu não ponho ele pra jogar, vou botar, né. Vai que a gente cria um herói improvável aí. Pode acontecer. 80 minutos. Nossa senhora, que bosta de jogo, hein. Encorajar. Esse é o jogo decisivo do campeonato. Líder contra vice-líder. David, Bruno Silva, Fred. Fred, era pra você estar na área. Cruzou para o Raniel. Pra fora. O Raniel, era pra fazer o gol do título, carai. Esse aqui é o Raniel. Cruzou. Agora o David. Já pegou. Acho que o Thay vai acabar. Acabou. Ah, tá bom. Campeão, né. Foi uma bosta. O jogo horroroso. Ezequiel, 93% de passes certos. Ezequiel é claramente o melhor jogador do mundo, cara. É um herói. Olha que zona o calendário dos jogos aí. Jogo de dois em dois dias, praticamente. Cruzeiro faz a dobradinha, né. Já ganhamos Copa do Brasil. Brasileiro, o jogo esqueceu que nós ganhamos o Mineiro, hein. Mas, enfim. Segundo título na temporada. Aí vem as notícias lá. Uhul. Cruzeiro. Cruzeiro conquista título do Brasileirão. Fábio Ergataça. Como se sente depois de conquistar? Pô, Tristão, mano. Odeio ganhar. É uma maravilhosa sensação. Ah, que pergunta chata, velho. Houve algumas ocasiões em que foi necessário chamar a atenção dos jogadores. Depois de conquistar, certamente que a direção estará mais exigente que a torcida. Eu trabalho melhor sobre esse tipo de pressão. Vindo absolutamente do nada. Foi um título fortuito. Ano que vem nós somos favoritos, cara. Porque a gente é foda pra caralho. Acho que os comentadores não vão fazer o mesmo aí. Oh, ignorante, né? O quão importante foram os bons resultados durante junho? Porra. É isso aí, ó. Em termos de pontuação, ajudou. Que impacto teve a sua palestra? Ah, eu cansei. Fala das oportunidades desperdiçadas de Raniel. Pô, a gente é campeão. Não vou ficar enchendo o saco, cara. Essa seria paia, né? Ainda não consigo acreditar que ele falhou. É, é. É, a gente merecia ganhar. Seria bom se ele tivesse marcado. Aderlan. Ah, eu tô malguma. Quem é Aderlan? Premiações. Ô, louco. Olha os caras que nem estão no elenco, mas ganhando premiação. Marcelo Ramos traz glória ao Cruzeiro. É lógico. Você não vai ter de um treinador. Inclusive, não. O Brasileirão a gente mereceu ganhar mesmo. Assim, ó. Fácil. Mil rodadas de antecedência. Tá, tá bom. Tá bom. Bom, galera. Conforme prometido, então, vamos acelerar nos jogos aqui, ó. Equipe AQC. Vou pegar o Palmeiras fora de casa agora. Jogo do Brasileiro. Mas não vale muita coisa porque a gente é campeão, né? Mas a intenção é a gente seguir aí e somar o máximo possível de pontos. Tentar ganhar esses jogos. Tô botando time alternativo, time reserva e tal. E vou fazer isso em todas as rodadas e alternando, tá? Porque é o que tem que fazer. Termina a conversa, túnel, não tem muito que... Ah, eu não quero responder nada. Tô cansado. Eu sou campeão. Eu só quero jogar no final da Libertadores. Só isso. Se, inclusive, eu não estivesse gravando, talvez eu teria botado de férias até o dia do final. Mas, em respeito, né? Eu vou continuar aí nesses jogos do Brasileirão até o fim. Mesmo que esse esteja com 12 minutos e a gente não tenha feito nada. O Palmeiras também não fez nada. Marcos Rocha, Felipe Melo, Felipe Melo para Keno, Keno para Rafinha, tomou o Léo, deu um bicão para frente, Tóbio para Guerra, que aciona Borja, que erra o passe. Vamos, Brenner! Vamos, Brenner! Menino Brenner perde a bola, Rafinha lança Tiago Neves, Tiago Neves para Kennedy, ele perde a bola, o Everton bate para frente, Murilo antecipação monstruosa, Murilo é bom zagueiro, senão... Henrique para Tiago Neves, para Brenner... O Everton... Tá bom, foi uma boa jogada. O time do Palmeiras fisicamente está bem desgastado, o meu está inteirão, então, assim, eu espero uma vitória, mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo o meu time reserva, mas, se é o reservão, foda. Gerson perde a bola, borra, borra. Vitinho para Tiago Neves, que lança o Brenner e o Tóbio. Esse Tóbio não era um zagueiro ruim, não sei o que o Palmeiras não usa ele. Kennedy para Brenner, Brenner para Tiago Neves, que toca para Diogo, a voz da Rafinha, Rafinha! Para fora. Lembrou o Rafinha da vida real, inclusive, exceto uma fase ou outra. Tiago Neves na bola, borra tirou, Rafinha, Henrique, para Tiago Neves, para Rafinha, para Kennedy, meu Deus, que golaço! Um a zero para nós, estamos jogando melhor, convenhamos, estamos jogando bem. Palmeiras com Moisés, para Felipe Melo, para Keno, para Borra, Borra, Borra de cabeça, Rafael fez a defesa, Borra é um nome muito estranho, porque não é Borra já, é Borra, é complicado, Borra, Borra pega mal para a galera, e vai, desculpa o papo de bêbado, tá? O Cruzeiro com Brenner, passou, Vitinho, cruzamento, porque Kennedy para fora! Pão comeu, curto o porco! Precisa fazer mais gol, um a zero, só não é a barriga de ninguém não. O Palmeiras está bem desgastado fisicamente, porque os caras não usam o elenco, como Marcelo Ramos, esse grande treinador aí. Tá, um a zero, palestra, agressivo, não estou contente, é exigente, entendeu? Termina a conversa, começar a segunda parte, vamos lá. O Ramiro no Palmeiras, é o Ramiro que era do Grêmio, esse que joga no Palmeiras aí. Lucas Lima entrou na vaga do Keno, tá, né? Cada um com sua loucura. Vitinho para Thiago Neves, Vitinho para Brenner, Gerson perdeu a bola, Lucas Lima para Borja, ao perigo, Léo, zagueiro, opa, que é isso? Não, não é para sair, não, fiquei sem querer ali. Luan, bateu para frente, Murilo, caralho, Murilo, oxe, guerra para Lucas Lima, Felipe Melo, ô gente, uai, bosta, Luan, Felipe Melo, Moisés, Moisés para Ramiro, para Guerra, para Lucas Lima, para Felipe Melo, Rafael, Rafael, grande goleiro, batida para o meu, não estou gostando desse trem, só está Palmeiras, porra, o que aconteceu com o meu time, morreu todo mundo? 35 minutos, o meu time deveria estar rendendo mais, é só isso que eu digo, Moisés e Felipe Melo estão destruídos fisicamente, e estão aí, em campo, Gerson para Thiago Neves, para Brenner, para fora, é Brenner, não era para errar essa, viu, vou botar o garoto Vander aqui na vaga do Thiago Neves, e eu ponho ele atrás, e adianto o Gerson, o Gerson, tem o Marcelo, que eu posso pôr no lugar do Kennedy, que está meio desgastado, eu vou deixar assim, é, Thiago Neves e Kennedy saíram, estavam bem cansados, o Gulo, não sei, hum, é, estou nessa dúvida aí, mas, ah, confirma, vamos embora, jogar desse jeito mesmo, vamos ver o que o Gerson faz, mais na frente, dá um sanguinho ali, no meio campo, aquele concentrar de lei, Davidson, Davidson entrou no Palmeiras, já tomou um amarelinho, mas está bem fisicamente, porra, olha a zaga do Palmeiras, fisicamente os caras estão destruídos, era para o meu time estar jogando mais, meu time também não está bem fisicamente, mas nós estamos melhores com os caras, 84 minutos, Vitinho para Gerson, ele erra o passe, Felipe Melo, Bicão para frente, Léo, Luan, Murilo, Marcelo, para Rafinha, Diogo Barbosa interceptou, lançou o Lucas Lima, o Daverson, o Daverson, do Daverson, meu Deus do céu, e vamos tentar uma sobrecarga nesse fim de jogo, tentar ganhar, não tem nada a perder mesmo, e sobrecarga, confirmar, jogar, encorajar, pecar tomar esse gol, encorajar, Murilo para Marcelo, Marcelo para Brenner, Brenner no fundo, perdeu para o Tóbio, o Everton, para Marcos Rocha, para Tietê, que lança a guerra, Daverson, a tomar no Cúvio, o jogo, fiado da puta, 2 minutos, o cara faz 2 gols, Lucas Lima, oh meu Deus do céu, é para cair o cu da bunda, não tomar gol do Lucas Lima, mas está bom, perder aí, Henrique, Henrique bateu no escanteio, aí tem tudo para dar errado, final de jogo, tomamos no rabo, perdemos o Palmeiras, agressivamente, não estou contente, seus sacos de bosta, chegamos aí agora, jogo contra o São Paulo, time titular, que vocês conhecem, aquele de sempre, parará, né, Angulo voltando ao comando de ataque, aí, enfim, vamos lá, jogar contra o São Paulo, fora de casa, 5 jogos restando aí no Brasileirão, e vamos tentar fazer o melhor deles, aí, aí vamos lá, palestra, é, qualquer coisa, tá bom, vamos falar da imprensa, é isso aí, ninguém, todo mundo cagando para a imprensa, Paulo Boia, São Paulo com um time meio estranho, em campo, aí, Paulo Boia, Flávio, Flávio Ramos, não conheço esse brother, mas enfim, São Paulo com a bola, Morato, para Paulo Boia, nossa, a Gigatão Magul, do Paulo Boia, mas ele aparentemente é pé torto pra caralho, enfim, vamos jogando aí, 5 minutinhos, 0x0, já demos 3 finalizações, nenhuma na direção do gol, Arrascaeta cobra, Flávio Ramos tira, Raniel, para Arrascaeta, para Raniel, vai ter o cruzado, do Manoel Angulo, carai, cuzão, que gol, hein, olha, nossa senhora, Manoel ajeitou, e o brother ali fez o gol, quem fez o gol? O Angulo, ninguém, carai, os caras fazendo uma jogadinha de treino, jogada de pivô, um toque, outro ajeita, outro bate, isso aí, 6 finalizações, a única que foi no gol entrou, e o São Paulo só aquele chute torto, o Boia, né, 23 minutos, tá bom, ganhando, tá bom, vem Arrascaeta para Angulo, para Arrascaeta, para Lucas Silva, que serve David, vamos David, para Bruno Silva, Raniel na cara do gol, já, e a bola sai chorosamente pela linha de fundo, mas tá bom, tá bom, vamos caminhando bem, Arrascaeta cobra, Hudson, quem gosta aí, saudosos do Hudson, Marquinhos, Cipriano, e Ezequiel, Cipriano, Fábio, Fábio, Ezequiel saiu até do campo, 38 minutos, seguimos vencendo, ah, o time tá bom, fica com preguiça, fica mexendo demais também, é campeão, o foco agora é só chegar na final da Libertadores, com todo mundo inteiro, todo mundo bem, todo mundo 100%, nos trinque, vamos lá, seis finalizações, contra nove, palestra, temos de impedir falta de concentração, isso aí, começa de novo, Arrascaeta para Egídio, para Manuel, para Dedé, que zaga, né, a linha defensiva é boa, os laterais é que eu acho que vou precisar reforçar para o ano que vem, mal, vou procurar uns caras bons, vou ver que tem uns caras caros, opa, Ezequiel toma a bola, Arrascaeta, perde para o Júnior Tavares, Flávio Ramos, para Aderlan Santos, para Jean, Flávio Ramos, Aderlan Santos, bate para frente, para Paulo Boia, que joga para o Marquinhos Sapriano, que acha Morato na cara do gol, para fora, errou, mas essa movimentação deles foi boa, os caras fizeram a jogada certinha, tiraram a defesa do lugar, enfiaram a bola ali no buraco defensivo, e quase meteram o gol, em 63 minutos, segue essa mesma marofa aí, Júnior Tavares, para Bruno Silva, Lucas Silva, Arrascaeta, passo de merda, Marquinhos Sapriano, para Valdívidas, Dedé joga no Fábio, Fábio domina, dá aquele bicaço, por onde não tem nenhum jogador do Cruzeiro, acontece bastante também, Cipriano, porra, que bolão para Paulo Boia, e aí ele chuta, falou que o Fábio defendeu, não viu o Fábio defender, achei que foi fora, mas Fábio defende, tá bom, vou pôr o Robinho aqui no lugar do Arrascaeta, Rafinha no lugar do Raniel, bom, o que pode ser isso aí mesmo, o Murilo está meio desgastado, o Vander no Lucas Silva, umas mexidas, não dá minuto para esses moleques, esses moleques, Rafinha e Robinho, dois moleques mesmo, garotos, 75 minutos de um jogo, caminhando para ser mais uma partida bosta, esse aqui é o para Robinho, Robinho na área, Angulo, foi fora, nossa, eu achei que bateu na trave, Marcos Guilherme na área, Adelan Petros, ah, mano, na moral, Bruno Dipe, olha os caras, Bruno Dipe Web, fez gol em mim, a pá puta que pariu, um a um, 84 minutos, Marcos Guilherme, Manuel, isso, olha o contra-ataque, porra, Rafinha, cruzou, David errou, errou, David também está precisando melhorar essa finalização, hein, Adelan para Petros, para Flávio Ramos, Manuel toma a bola, Vander, David, Robinho para Vander, para Bruno Silva, enfia o pé, Robinho, GOOOOOOL, Robinho, não sei porque o goleiro de São Paulo não pegou, porque aparentemente foi em cima dele, mas não pegou, então, muito obrigado, senhor Jean, 2x1 para nós, isso aí, porra, ganha dos caras na casa deles, Bruno Dipe Web para Trelles, Trelles, todo mundo perdeu, Manuel, Ezequiel para Fábio, Juscelê, Marcos Guilherme, Cipriano, Trelles, gol do São Paulo, Buceta, Buceta, pedi mais, pedi mais, é bom, Robinho, Hudson, Vander, David, David Jean fez a defesa, o jogo ficou bom no final, os times resolveram jogar a bola, Robinho bate, Juscelê tira, Egidio no lateral, para Robinho, Egidio para Robinho de novo, cruzou Vander Jean, soltou David, muito bom, vou botar na contenção aqui, segura essa porra, esse resultado, há 4 minutos, vamos recuar essa porra aí, e Bruno Dipe para Trelles, bateu Fábio, olha que zoado, nossa senhora, defesa morta do caralho, outros cantei para o São Paulo, Marcos Guilherme na cobrança, tira, Trelles de cabeça para fora, isso aí cruzeirão, caralho, isso aí, ganhamos porra, palestra, uma boa vitória, isso aí, vamos terminar a conversa, vamos lá, pau na máquina, é isso aí, 25 do 11, Fluminense, é o jogo de agora, vai para o time reserva, as equipes estão a aquecer, já mostro para vocês o time, e depois é a decisão, aí, um cruzeiro diferente, Fluminense tem o Pedro, que é um central avante bem meia boca no FM, apesar de ser, fazer boa temporada, tá, isso mesmo, é um cruzeiro diferente, um cruzeiro reserva, um cruzeiro ousado, vou mandar um entusiasmado aqui, terminar a conversa, túnel, o Léo, capitão, eu posso confiar nele, será uma postura atacante, não vou discutir isso numa imprensa, isso aí, rola a bola para Cruzeiro e Fluminense, partida em casa, vamos tentar ganhar, ou pelo menos não perder, jogando com esse time, reserva, Kennedy para Vitor Luiz, que passe bosta, Gundomina, e toca para o Júlio César, Marlon com a pepita, e lança Pedro, Vitinho já deu uma porrada nele, tomou a bola, não foi nada, Marcelo na ponta direita, toca, isso, Thiago Neves, Marcelo, Gerson, Thiago Neves, Vitinho para Marcelo, para Vitinho, para Thiago Neves, que isso, que golaço, mano, oxi, ó o time mó, tarará, tarará, tocando, 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 gostei, gostei mesmo, minuto já saímos na frente, Marlon para Pedro, para Conca, para Jadson, Jadson, Gilberto, errou, Kennedy na arrancada, para Brenner, vamos Brenner, cruza, cheio de gente entrou na área, Gerson perdeu, Vitinho, errou o passe, Marlon, e Léo, caralho, Pedro passou do Léo, Murilo, consertou a cagada, Thiago Neves, Douglas, e buceta, Pedro entrou na área, gol do Flú, Pedro, Léo, começou mal no jogo, hein, bola nas costas dele ali agora, mas enfim, Thiago Neves, Vitor Luiz, Kennedy, Gerson, Thiago para Kennedy, Vitor Luiz, Gerson, Vander, para Vitor Luiz, para Brenner, Marcelo, Júlio César, e Júlio César até no FM, ele só cata quando cruzeiro, baita filho da puta, Thiago Neves para Marcelo, para Gerson, Júlio César de novo, começamos bem, joguinho animado, velho, ó, 10 minutos, 2 gols, time chutando, isso aí, gostamos, cara, esse futebol ousado, o Vander tomou amarelinho ali, o Douglas Moreira do Fluminense também tomou, coisas da vida, Gilberto na lateral para Jadson, para Douglas Moreira, para Conca, Thomas Bastos, Conca, Jadson, Thomas Bastos, Douglas, Jadson, Conca, Pedro, Rafael, reclama aquela bola com autoridade, os caras tem umas frases boas, né, Vitinho com a pepita, e ele toca para Léo, para Vander, para Thiago Neves, para Gerson, Brenner em velocidade, vamos ao gol, vamos ao gol, vamos ao gol, 2x1 para nós, Brenner, menino ousado, eu estava até pensando que eu vou fazer com o Brenner ano que vem, velho, porque ele é bom atacante, mas, tem Fred, tem Angulo, tem o brother lá, o Paraguai, que vai chegar, o Walter Gonzalez, vai ser difícil, mas nós vamos dar um jeito, vem que eu empresto ele um pouquinho, uma temporadinha, pegar uma experiência, voltar, melhor, né, eu estou cagando para o jogo, o Brenner na cara, ficou o Júlio Sander, o Brenner de novo na trave, eu esqueci completamente do jogo, fiquei aqui, olhando para nada, vamos porra, vamos o tempo, passa logo, porra, carai, sou, tem uma devagar, na desgraça, 47 minutos, vamos para um intervalo, relaxante, trocar uma ideia, vamos abrir, acabou gente, vamos, olha, bosta, sou, palestra, temos que impedir faltas de concentração, terminar a conversa, começar, ah, pô, chegando a final logo, Léo para Marcelo, Marcelo, não sei o que aconteceu, 49 minutos, amarelinho para o Jadson, o Fluminense botou o Calazans e Matheus Alessandro, esses molequinhos são bons de bola até, na FM eu não sei, na vida real eles jogam bem, Thiago Neves no escanteio, para Marcelo, para Gerson, para Brenner, para fora, já mexo, temos o Henrique para botar em campo, na vaga de Vander, e Robinho, na do Thiago, é isso aí, faz-se a substituição, confirmar, Pedro lança Marcos Júnior em velocidade, Vitinho, chega na recuperação, Vitinho que promete ser um bom lateral, e vamos dar aquele concentrar de lei aqui, Matheus Alessandro no cruzamento, oxi, a bola passou na beirada do gol, vai ter batido na trave, inclusive, 70 minutos, estamos ganhando, mas o nível caiu bem, vamos ver aqui, bota o Fred nesse jogo, bota o Rafinha, Rafinha no Kennedy, e aí inverta o Marcelo, porque o Kennedy fica no banco, no jogo da Libertadores, então eu não posso, eu preciso dele bem, no jogo contra o Vasco, porque vai que eu preciso dele, no segundo tempo ali, vai que alguém machuca, e ele é um jogador mais importante, então, esses outros brothers aí, pode sair do time, Robinho para o Henrique, bateu para fora, bom chute Henrique, isso aí, prestou para alguma coisa, oito, sete, oito, 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 nove minutos, quatro minutos de acréscimo, eita, Marcos Júnior, Vitor Luiz, tirou essa bola, abriu no Marcelo, que lançou, papuda, que pariu, Jadson, para Calazans, para Thomas Bastos, lançamento para Marcos Júnior, Rafael, o Rafael está bem zonga, está melhor que o Fábio, esse papo, Júlio César, bate para frente, Vitinho, Rafinha com ela, vai para a banda direita, cruzou nas mãos do goleiro adversário, pode acabar, hein, Juiz, se quiser acabar o jogo aí, ninguém vai achar ruim não, viu, pode acabar mesmo, Vitinho, abriu, sou para ninguém, e acaba o jogo, palestra, uma boa vitória, terminar a conversa, bom, esse é o time para esse duelo mortal e sangrento contra o Vasco, final de Libertadores, vou avançar para o jogo aqui, as equipes estão a aquecer, eu fiz algumas mudanças, por exemplo, como eu não estava gostando muito do Bruno Silva, eu botei o Ascúes para jogar no meio campo, o Vasco tem aí, menino Paulo Vitor, no comando de ataque, como sempre, enfim, acho que foi só essa mudança que eu fiz mesmo, o Vasco botou o Kelvin aí, pontinho esquerda deles, não o Hildo, Paulinho na direita, já conhecemos, Thiago Galhardo armando, sem novidades até aqui, Bruno Paulista também, mesmo jogador, Marcelo Matos, nossa, olha, se enterraram o Marcelo Matos, no meu time mesmo, foi só isso, o resto é aquele time já conhecido, Eraso na zaga do Vasco, Eraso é bom, hein, é bom de enfrentar, os caras meteram o Breno de lateral direito, estão dando a trancada, estão querendo recuar, e o jogo, Ramon na lateral esquerda, bom lateral, e o Martins Silva no gol, vamos lá, vamos pensar a bosta desse jogo, palestra, entusiasmado, assertivo, espirar e manter, sei que vocês querem se vingar, vamos vingar, vingança é algo bom, acredito que você tem o que é preciso, isso aí, meio campo, você também tem aquilo que é preciso, coragem, humildade, atitude certa, na hora da ver, túnel, nem a sua equipe chega a esse jogo em forma, ah, que saco, é isso aí, cruzeu sub-20, ganhou o Brasileirão sub-20, é verdade, é isso aí, rolou a bola, Vasco com a criança, dominando a posse, Ezequiel, Arrascaeta, Ascurs, cruzamento, David, isso aí, porra, 5 minutos, tamo na frente, isso aí, caralho, vamo lá, Martins Silva na bola, deve ter a ganha de cabeça, David, parangulo, Ascurs, nossa senhora, concentra aí, porceta, 2x0, olha o dedo do treinador, o treinador bota o cara, ele mete um gol e dá assistência em 10 minutos, tá que pariu, viu, o Aniel tomou uma porrada ali, o Vasco tá todo estourado fisicamente, velho, Lucas Silva para Arrascaeta, Arrascaeta para Ascurs, Lucas Silva, Angulo, Angulo para David, é, melhor que a encomenda, cuzão, 3x0, 20 minutos, é só não cagar que a pasta é nossa, o Tri tá chegando, Arrascaeta para David, Arrascaeta para Ascurs, Raniel, Angulo, tá fora, calma, calma, manter o equilíbrio, calma, primeiro tempo ainda, mas que nós também, nós estamos, e que o Vasco tá fudido fisicamente, tá, os caras, os caras estão na final da Libertadas com o Eraso, e quer ganhar, os caras quer ganhar com o Eraso, velho, Arrascaeta, perdão, Arrascaeta, aí, buceta, expulsou Arrascaeta, ah, vai assim mesmo, tá bom, não é essa tática louca aí, tava bom demais, pra ser verdade, beijinho de um Parascu, meu Deus do céu, velho, que que esse, que que esse cara, bicho, o cara virou Pelé, mano, caralho, 4x0, meu Deus do céu, 48 minutos, acabou, porra, acaba essa buceta de jogo aí, intervalo, palestrinha, palestrinha, assertivo, não se deixa amolecer, é, vou meter o papinho de um a menos, né, vai ser difícil, porque temos um a menos, e tal, rola a bola, Lucas Silva, para as coisas, para Manuel, para Lucas Silva, para David, o negócio é, tocar a bola, segurar o jogo, toque-me-voe, toque-me-voe, e o Vasco não vê a bola, entendeu, é isso aí, manter a posse, 54, 60% nosso, o time tá confiante, tá com coisas boas, e o Vasco tá todo mundo nervoso, e fudido fisicamente, eles já fizeram 3 mexidas, aquele concentrarzinho, de leve aqui, a Niel, as coisas, e Lucas Silva, tão meio mal fisicamente, olha lá, 69 minutos, 70 minutos, estamos entrando na reta final, Egídio, para Lucas Silva, para David, é pênalti, as coisas na bola, meu Deus, vai meter hat-trick, as coisas, bateu, Matias Silva pegou, filho da puta, ah, mano, goleiro desgraçado, era para o cara virar tipo, um revétria, um herói assim, de hat-trick, deixa eu pôr que o Robinho, na vaga do Lucas Silva, o Kennedy, na vaga do Raniel, é, posso pôr o Kennedy, na vaga do Raniel, eu botei ele, para ser avançado anterior, que é o, atacante de fato, um extremo, e aí, as coisas por Bruno Silva, faltam, 13, 15 minutos, né, botar, dar aquele, sangue novo na meiuca aí, jogar e, eita, a mão na falta, Fábio, e Egídio tira de lado, muito bem, Egídio, aí ó, aí ó, os caras ganham libertadores, com Egídio e Ezequiel, nas laterais, tá vendo como é possível, meu Deus, é o que eu falo, bicho, porra, David, Douglas, Robinho, David, para Bruno Silva, para David, cruzamento, Kennedy, nossa, o Kennedy, estava dentro do gol, e errou, velho, meu Deus, já sinto, já sinto o cheiro do tri, hein, ó, vamos cruzeiro querido de tradição, essa música é zica, viu, Bruno Silva, Ezequiel, Kennedy, para ninguém, Paulinho, Manuel, acabou professor, acabou buceta, campeão, palestra, entusiasmado, é, parabéns, rapaz, aproveita esses momentos, vocês merecem, ó, todo mundo feliz, campeão, né, irmão, campeão da Libertadores, eu falei que ia ganhar do Vasco, falei, porra, perdi para Vasco, tomar no cu, ah, perdi para Vasco, ah, para puta que pariu, sou, é, vitoriosa do Cruzeiro, famosa tripla, quádrupla, quádrupla coroa, e a gente ganhou o Mineiro também, porra, ó, Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil, meu Deus do céu, como é que faz isso na vida real, não tem como não, salvar aqui na pasta, vida real, assim ó, e pá, e acontecer, que isso cara, que time é esse, só serve para iludir a gente, puta que pariu, que se as cuas, olha, o da Prevo, um mando de bosta, que não ajudou em nada, Rick Senna, Mike, Fabrício Bruno, os caras nem aqui estavam, 5 milhãozinho, pelo título, eu chutei o pau da barraca, eu vou jogar em euro agora, tá, não vou jogar em real não, porque eu não gosto de jogar em real, tá, ficava mudando, mas, não, vamos em euro mesmo, estávamos entre os favoritos, e confirmamos, o Arrascaeta terá dificuldades em voltar a equipe, não, deixe para lá, deixe para lá, cara, deixe para lá, desgraça, falei, porra, é, vou um momento, olhando para o futuro, construir sobre esse sucesso, essa equipe é capaz de progredir, isso aí, uma vitória memorável, sim, é brilhante, estou extremamente satisfeito, você guiou sua equipe até o final, o que achou, eu estou absolutamente radiante, isso aí, as coisas, não, foi questão física, sentir-me confiante, que o jogo estava ganho, e temos jogos importantes, isso aí, isso aí, uma resposta protocolar, ele me falava, o jogo não tinha ganhado, irmão, porra, está 4 a 0, caralho, nossa senhora, Ascurs, Carlos Ascurs, que monstro de jogador, FM, né, horrível desarme de Ascaeta, não sei o que, ah não gente, para com isso, é, não teve intenção de magoar, magoar, o Giorgia não é esse tipo de jogador, é isso aí, ele é o cara do bem, que impacto vai ter a conquista sobre Fábio, mesmo que sobre todos os outros, isso aí, é, o Zé Ricardo falando que eu não pediria para lesionar, não pediria mesmo a Ascaeta, que eu, não vou multar não, porque é campeão, então vou só fazer uma repreensão, né, não faz isso, irmão, Ronaldo, dá vivas a Marcelo Ramos, o criador de sonhos, os caras metem uns vagões, o Ronaldo, o gordo, o olheiro do Tottenham, só FM mesmo, para fazer umas coisas assim, é, tá, eu tomei bobo, que felizão, um vídeo só ganhar o Brasileiro e o Libertadores, tá que pariu, direção deliciada, a direção tem que me amar, o amor de Deus, olha como é que eu sou foda, ainda fiz um clube cheio de dinheiro ainda, ah, pra puta que pariu, eu sou, bom galera, por hoje o vídeo fica aqui, tá, conquistamos aí, então, o Brasileirão e o Libertadores, no mesmo vídeo, muito bom, faltam aí, três jogos do Campeonato Brasileiro, e depois, o Mundial de Clubes, né, o que acontece é o seguinte, ainda não tem as datas ali, do Mundial, e esses jogos do Brasileiro, não valem porra nenhuma, então, eu vou jogar esses partidos do Brasileiro aqui, tudo mais, e no próximo vídeo, então, eu já boto mais os resultados mesmo, desses três jogos de Brasileirão, e jogamos então juntos aí, o Mundial de Clubes, pra gente ver quem que o Cruzeiro arruma, de fato, é quem ganhou a Champions League, é o Real Madrid, né, então, se a gente conseguir passar da semifinal, provavelmente a decisão será contra o Real Madrid, e o Cristiano Ronaldo está lá, que eu já olhei no elenco ali, mas enfim, se alguém souber aí, como que faz pra salvar esse game aí, na vida real, fala aí nos comentários, porque seria bom, viu, ganhamos tudo, time muito da hora, mó encaixadinho mesmo, tudo funcionando bem aí, todos os títulos, ganhos até aqui, não tenho nenhuma ilusão sobre o Mundial, a minha ideia é, tentar jogar, ver o que é que dá, de preferência não ser goleado, eu acho que é importante, e vamos ver o que acontece lá, mas é muito difícil, tá, mas vamos tentar ganhar também, que o time tá da hora, e ganhando tudo, né, então assim, a ideia agora é já começar, já tô olhando transferências também, pra tentar melhorar o time, pra próxima temporada, mas no próximo vídeo, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e dá um foco especial aí, na questão do Mundial mesmo, né, que eu não dou a mínima na vida real, mas no jogo, a gente quer ganhar, né, tamo aí pra isso, não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal, se não for inscrito, que tudo isso ajuda muito, tá, e de usar aí também os comentários, muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Música Música